Minhas irmãs, fazem o seguinte, namoro não é só para pedir dinheiro, não é só para sabater as cargas. Namoro é para conversar dos comportamentos também do tal namorado. Ah, minha irmãs, por que você se lhe mantém essa esposa dele? Vai ver de culo. Quando tua família vem, é na mesma hora que ele tem vontade de fazer leitura. Está armado intelectual e que se fecha no quarto e está fazendo leitura, porque não ouço muito de barulho, não interage com a família. Esse é o homem que manteste. Comprar um cadeirão, por que não? Tem cadeirão do fulano, que o fulano gosta de sentar, lá tem os pratos do fulano, tem garfo do fulano. Em vez de você sozinha que saber os pratos dos fulanos, os garfos do fulano, toda a família tem que saber que na casa é amador, afinal, quando anda ele visitar, tem prato do fulano, tem cadeirão do fulano. Não! Mal habituado do teu marido. Você sozinha que tem que saber, a família não tem que saber. Se você já sabe que aqui na minha casa tem cadeirão do fulano, quando o fulano sai, abre a porta do quarto, mete lá o cadeirão dele. Para a família não se sentir mal. Está tentando meter lá o rabo, porque não sentar esse cadeirão de fulano. Vou sentar no chão? Está aí tentando tirar os pratos para se servir. Ah não, não pega nesse prato, esse prato aqui é do fulano. Minha, quando é assim, pega o cadeirão do fulano, pega o prato do fulano, pega o garfo do fulano, põe embaixo da cama, os pratos e o garfo, cadeirão empurra no quarto. Porque eu como família não vou querer se sentir mal. Então viemos-vos ver. Marido é aquele que diz que nos viu, boa tarde. Se fechou no quarto. Outros então, piore. Já não sei nem para conversar, para complementar a família. Mal hábito. E vocês têm que aprender a educar o homem. Está vendo, meus irmãos? Educar o homem. Te fez esse comportamento na tua família, nas tuas amigas. Quando os amigos, a família dele vem. Minha irmã, também se faz de estudar. Pega nos livros dele, também lê. Também biruta, fica trancada no quarto. Quando ele vem e fala, amor, o fulano está lá. Não. Eu penso que é mesmo assim, meu marido. Porque sempre que você vê minha família, meus amigos, você também faz o mesmo objetivo, de se trancar no quarto. Então também estou se trancando. Em vez do nosso ritual, ritual. Homem não pode te treinar, minha irmã. Por isso é que eu não namoro. Minhas irmãs, conversam. Conversam. Meu irmão, toma um hábito e quali. Meu irmão, na minha família somos assim. Gostamos de conversar. Tu é como? Ah, não. Na minha família não. É tudo etiqueta, não sei o que. Tá bom. Você, eu aprendi o seguinte. Quando vamos no mato, está uma vez que as pessoas estão comendo no chão. Nós também vamos sentar, vamos comer no chão. Não podemos sentar na cadeira para mostrar que somos os jovens. diferentes daí, para fazer as pessoas se sentirem mal. Vamos também sentar no chão. É assim que nos ensinaram. Quando estamos indo na elite, também vamos comer com garfo e faca. Vamos também sentar nas cadeiras. É tipo nos relacionamentos. Você, meu marido, tua família é da elite. Minha família é grossa. Quando a minha família é grossa, chegou, entra na grossura da minha família. Quando eu vou ir na tua elite, também vou entrar na tua elite. Não vamos só se fazer aqui, nem malucos. Não vamos discutir coisas banais. É minha educação, tua educação. Você não está frica com uma tumba. Ou pessoa que nem da elite. Você sabia, estava consciente. Estava saindo do lingerie. Não podes ver aqui se a irmã é um bandido. Hã? Porque não? Tem fulano. Não podem fechar a porta em condições. É, fecharam a porta muito com força. Fulano está aí. Não pode. Outros maridos, mais educando, até te gritam ao lado da família. Esse lixo que está aí, eu quero. Eu não consigo isso na minha casa. Pá, 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 pá. Olha o coiso. Casa de nós dois. Quem anda no meio, quem é você? Se você não vai se fazer intelectual, eu nem quero arrumar, está no caso. Vamos rever isso, bisemã. Se eu falei, eu não quero ouvir boiões.